Fala pessoal, tudo bem? É... Está fazendo... Deixa eu baixar o volume aqui da aviação aqui no Socotran Tá, o colega me perguntou, fez uma pergunta Primeiro lugar, quero deixar bem claro pra vocês que esse nome Socotran Foi um nome, eu não entendo, deve ser um nome pra fazer o lançamento do rádio Alguma coisa desse tipo, porque ele é fabricado pela Raditel, tá? O Socotran, na verdade, não é a fabricante, o fabricante dele é Raditel, ok? Segundo lugar O colega me perguntou o que significa full band Full band significa que ele tem várias bandas no rádio VHF, UHF, escuta aeronáutica, 220, 300 MHz, 400 MHz, 500 MHz Deixa eu ver outra pergunta que o colega me fez Se ele é full duplex Não, ele não é full duplex Aí já era também querer muito, né minha gente? HT full duplex Aí são algumas marcas que tem, são HT caríssimos Tá? Então aí já pedi muito O que é full duplex? Full duplex é você escutar as duas bandas ao mesmo tempo Simultaneamente, né? Aí meus queridos, vocês estão pedindo muita, né? É uma banda de cada vez E ele tem um recurso Nas bandas aqui, ó Aqui tá a viação e aqui tá a frequência minha do simplex ponto a ponto Ele tá habilitado porque se alguém falar na viação E alguém falar aqui na minha frequência de ver Ele sai de uma frequência e vai pra outra Isso aí chama-se dual stand-by, tá? Não é full duplex Entendeu? Então também não vamos querer, pô Exigir tanto também Aí já é demais, né? Tá? Então ele não é full duplex Rádio full duplex aí São alguns rádios aí da IAESO Que são caríssimos Tá? Full band coverage, né? Que significa que ele pega várias bandas, tá? E eu continuo dizendo Na minha opinião Relação custo-benefício Não tem outro rádio igual a esse Não tem, né? Com tudo que ele tem Com tudo que é sucesso mundial Não adianta Quem não quiser gastar muito dinheiro Comprar um HT Que tem tudo aí Não, na minha opinião No momento não tem outro Eu quero dizer a vocês também Em breve Não vai demorar muito Talvez mais um mês Ou 20 dias Eu vou estar apresentando aqui pra vocês Um novo modelo Da Socotran Desculpe, da Raditel Tá? Que é um outro equipamento Full band Escuta de aviação Tudo Só que ele tem um diferencial Ele transmite mais pra cima No 220, tá? Estamos aguardando Pra gente testar Se os testes dele Derem certo Pro pessoal que quer operar em 220 Acima de 280 MHz Vai ser o rádio, hein? Vai ser o rádio Ele promete transmitir 200, 300 300 300 400 400 500 Transite tudo Sem perder potência, tá? Então nós estamos aguardando chegar Quando chegar Nós vamos fazer os testes Pra depois apresentar pra vocês, né? Então vamos torcer aí Pra que esse novo lançamento Da Raditel Seja o que ele Está Dizendo que vai ser, tá? Se realmente for Vai ser um rádio Top 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 Mais top do que esse No sentido de Transmissão Na banda de 220 Que todo mundo quer Aí a transmissão Acima de 280 Todo mundo quer Vocês já estão entendendo O que eu estou falando Ok? Então por enquanto é isso Vamos torcer Pra que a gente consiga Receber esse equipamento O mais breve possível Pra gente testar E logo em seguinte Fazer um review Entendeu? Mas se ele for O que está prometendo Aí da Raditel Vai arrebentar, hein? Inclusive já descobri Que tem essa antena aqui Essa antena Que vem com ele É maravilhosa É a melhor antena Full Band Que eu já vi Até hoje Na minha vida De rádio amador E eu consegui descobrir Já mandei vir uma Que tem uma antena Dessa aqui Focada Mais para a banda De 220 Já mandei trazer também Pra gente testar Porque essa aqui Pra 220 Já é boa Imagina uma dessa Aqui da Raditel Específica Mais para a banda De 220 Então a nossa expectativa É muita Mas Com a pandemia Está tudo difícil Dólar alto Correio devagar Mas Se Deus quiser Em breve A gente vai poder Mostrar para vocês Aí Ok? Um abraço E aí